Aviso, os adereços usados nesse vídeo, que mostrem as semelhanças com materiais ilegais, são apenas para fins cenográficos e não devem ser levados a sério. Tua meta é Nike, nós tem Respeito nas juas também, nossa postura mantém, Firme no chão, quem vai derrubar, é certo com os prias planta, Pelos nossos orientem, que não sejamos refém Dessa maldita forma de pensar, passa a passa até cê voa Voa, corto com o chilena, abaru no poço, pegando o pé pra... Já tá bom, já, já, tá onde tá, tá onde tá Senta com eles aí, mano, tá com vocês aí Tô tranquilo, perdi o namorado Senta aí, perdi o mesmo, tá, senta aí Senta aí, perdi o mesmo, perdi o mesmo, que piada Tô tranquilo, tá sem esculagem Tira o cordão, tira o cordão, cala lá, tá com a mão na cabeça Tira o cordão, tira o esculagem todo, um sapatinho, tira o cordão Tá com o dinheiro aí? Não, não, tu não é brabo, tu não é brabo, mete broca agora, porra Mete broca agora, tu não é brabo? Perdi, perdi o mesmo, perdi o mesmo Cadê brovia? Olha o portão, olha o portão Olha o portão, olha o portão A gente vai ter que sair com ele daqui, hein A gente não pode demorar aqui dentro não, meu Perdeu, vagabundo Será que é teu celular, perdeu? Não, Tiago, vai, vai olhando aí, vai palminhando aí Calma aí Como é que eu vou trancar eles aqui dentro? Ó Segura aí, mano Segura aí, segura aí Agora a gente tem que sair com ele rápido Pega rápido Rápido, ele tem rápido Põe o miúdo e ele fica de pé, vambora Vai, 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 vem, vem Rápido, você dá pra dela rápido, vambora Porra, porra, mano, vou te falar, tô boladão, perdi Ó, foi, dá um papo, perdi Mano, eu dormo pensando nessa porra, acordo pensando Mano, cheio de ordem Caralho, Fred, é com você, tá cheio de sorte, hein Porra, foi o caralho, porra Aquela moira de isso, tu esqueceu daquela posta que tu mandou fazer, porra Do Corinthians? Caralho, tô te falando, do Corinthians, porra Do Corinthians, porra Caralho, do Caralho Que isso, mané Tá maluco, cara, mano Esse bagulho é verdade mesmo, então, né Caralho, bagulho da porra, tá maluco, eu tô com o amor Caralho Tá rolando o dinheiro, velho Gostou assim, tá brincando Aí, ô, ô, mais atividade agora, falar um bagulho sério Olha sua visão Ô, bagulho lá, porra Vamos te dar uma moral aqui, né Nossa, olha, esquece isso Depois a gente se enrola o bagulho agora sério Aquele bagulho lá foi pra frente, mano Tá ligado, já deu papo no guarda, o guarda já botou o bagulho pra frente, tá ligado, mano Agora a próxima remessa do pó aí, vai vir tudo malhado Tá indo pra onde tu, cara? Delegacia, irmão Que delegacia, o que, rapaz? Tá maluco, uma mina de dinheiro aqui dentro do carro, quer ir pra delegacia, rapaz? Sim, delegacia Cala a boca, porra Ô, 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 para, 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 para O bagulho é desenrolado, irmão Bagulho é dinheiro, dinheiro, porra Money, money, porra Irmão, o bagulho é com você Comigo não tem essa parada, não Irmão, hoje tu tá com a gente Tu vai pegar a tua parte, o que tu vai fazer com ela, eu não sei, foda-se Mas hoje tu tá com a gente, tu vai pegar a tua parte e acabou, entendeu? Bem-vindo ao nosso mundo Encontra aqui, encosta aqui, encosta aqui Qual foi, mano? Vamos desenrolar, mano Mano, o dinheiro vai seguir mesmo, né? Papo é de homem, né? Vai, mano, tô te dando papo reto, porra Deixa eu ligar pro meu irmão aí Pega o telefone desse merda aí Calma essa merda aí, contigo mesmo Liga aí pra ele Vou ligar pra ele aqui, porra Porra, vai dar merda, hein? Merda o que, irmão? Nosso natal tá feito aí Vou fazer o contato aqui, mano Vou pagar meus cordão também, valeu? Mano, se o dinheiro seguir, vai seguir tudo Normal É isso, perdi namorado O papo é de homem, o papo é de homem, é isso aí Tu acha que tu vale quanto? Mano, vamos desenrolar, mano Mas como? A gente fala com ele que agora Eu também tô cheio de ódio, mano Tá ligado? Cheio de ódio, boladão, mano O bagulho agora vai pra frente, mano Só esperar dar merda Agora vai entrar agora Não pode abrir a boca pra falar, né? Vai nada, menor é meu Menor é meu soldado, pô Menor é meu soldado 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 Menor é meu, menor é meu Daí fica desculpa, pato Tá ligado, mano? Bagulho agora Esperar dar merda Quando dar merda, nós como? Só administrar Deixar o bagulho ferver Que como? Vai pegando na boa A gente tá na moral Moral forte com o moleque também Tá maluco, pô Menor vai ser nosso braço Tá ligado? Tá tremendo, viado? Tô nada, pô Tá com medo, né? Eu acho que de ódio Sem neurose Acho que de ódio Alô? Quem tá falando? Quem tá na voz aí, irmão? É o Zangadinho Qual foi? Qual foi da visão? O Zangadinho de merda? Zangadinho? Tamo com o teu irmão aqui, viadinho 200 mil é papo dele morrer Se não viu o dinheiro, hein? Tá maluco? Qual foi? Que eu parou pra ele é um selva aqui? Se liga aí Escuta a voz dele aí Qual foi, mano? Qual foi, mano? Essa visão aí Porra, me agarraram dentro da favela, mano Tem X9 nessa porra aí, entendeu? Porra, eu com a mina lá no setor lá, mano Com a mina lá no setor, mano Tomar no cu Sem neurose Tô cheio de ódio Mano Os cara quer 200 mil, mano Dá o telefone aqui, me dá o telefone Não dá 200 mil, dá onde? Mano, dá o teu jeito, porra Dá o teu jeito, senão teu irmão vai morrer, mano O papo é reto Qual foi, mano? Vamos desenrolar, mano Fica quieta aí, irmão Fica quieta aí, irmão Não tem 200 mil, não, mano Mano, dá o teu jeito, mano O maluco, então é pra matar ele? Vai morrer? É, não, mano Não é o caralho, quem manda é a gente Ele tá com nós, porra O bagulho é esse jeito, homem O dinheiro vai seguir ou não vai? É, mano Tem essa porquê não tem, não, mano Ué, mano Tem 150, mano Vamos desenrolar Cento e galo, mano Olha só, mano Te dá o lempar, ele falou Tem 150 guardado aí Manda os 150 Manda no mototaxi O maluco desarmado Senão vai morrer, hein Tranquilidade, mano Vou guiar o dinheiro aí Vou guiar o dinheiro aí Qual foi, matrão? Qual foi? Porra, tem cara aí, p***, mané Prenderam o bala Prenderam o bala E a segurança dele, mano Atividade, rapaziada Cadê, cadê, cadê a revisão do bala aí? O que é isso, mano? Vai tá aqui no meu negócio desenrolado, mano Porra, que é isso? O cara só quer sucessada, mano Tá cheio com essa porra Que é isso, patrão Já deu pra dar tipo assim Isso, mano Cadê o bala? Cadê o bala? Sal saiu, mano Sal saiu no que, mano? Que é isso? Mano, vai lá Pega aquele dinheiro que tá intocado lá, tá ligado? Nas semanas Prenderam o cara, mano Os caras pegam o negócio, mano Manda a revisão da capirão Lá, agora Já tinha dado nenhum papo, mano Tá cheio com essa porra aqui, generando Vai lá buscar o dinheiro, mano Vai lá, vai lá Vai lá pegar o dinheiro Como foi? Porra, tomar no cu, mano Fico puto com essa porra, mano Não dá não, mano Levando os caras O cara nas costas Essa porra aqui, rapá Tá deu pra ele É 150 mil Que os caras aqui, mano 150 mil, porra Essa porra aqui não é brincadeira Ai, vou te pegar Ele vai escutar o dele Não, bagulho é doido Esse bagulho é sério Mas tá bem bom O que vai acontecendo isso aí O bagulho vai ficando fraco É a nossa hora Eu já não tô doido pra chegar nessa hora Eu não aguento mais, mano Não, lógico Cheio de ódio Eu tô doido Tá maluco, esse maluco Qual foi? Como é que ele vai tomar conta? Eu só quero chegar de bronca, mano Qual foi? Não tem a guerra pela favela Nós pôrmos sangrando o bagulho dia a dia aí, mano Tá ligado? Então é isso, mano Então é que só vai passar essa visão mesmo, já? Já é De vida, de vida Ó, esse bagulho é entre nós, hein Caralho, tu vete aí É um bom, né Pô, o bagulho é verdade mesmo, né É essa porra direta, pai Mano Da pouco já vou na direção dele de novo, viu? Qual é o próximo jogo? Vou jogar mais mil, filho E com essa esboa, mano Porra, mole, eu levo o bagulho na risca, mano Já para não ver o bagulho, tá ligado? Levo o bagulho na risca, mano Que loucura, hein, patrão O cara tá agora com nós, mano Ele não morre, mano Ele não morre Você só segurança do mano No pé dele, mano Não perde ele, pode deixar ele sozinho, não Mano, desarmado Bora, os caras tá lá embaixo lá, mano Na visão Desarmado, tira as armas aí, ó Pistola, você fica Você fica Tudo de rola pra você estar ali, tá ligado? Pega a moto lá, leva pra ele lá Os caras tá lá na entrada da favela lá Tá na parte baixa Atividade, atividade, hein, mano Eu tô por aqui com esse cara, mano Tô por aqui com esse cara Pô, cadê o bagulho, mano Tá vizendo aí de cedo, porra O bagulho aqui não é férias, não, mano O bagulho aqui é um crime, tá ligado, mano? É uma poré, porra Eu tô gentilhoso, mano Caralho, mano Tomar no cu, mano Isso me estressa Isso me estressa Leva essa porra aqui na risca É isso, mano Doisinho de louco, já vou guardar Tá maluco, caralho Tá bom vindo, né? Caralho, nem acreditei, mano Esse bagulho é verdade mesmo, mano É bom Caralho Se eu baca do MV, o bagulho paga direitinho, né Pagar mesmo? Caralho, nem acredito, mano Gostosinho Claro, já vou jogar mais mil Agora eu vou jogar mais negão Esquece Negão, tu vai se fuder todo Nada Vai mesmo? Jogar mais mil, seguro dois Se perder, né Agora se ganhar, vai vir mais dinheiro E é o bicho Pedir a cidade A gente se vai vir logo, mano Você vai ficar com a menoridade de confiança Não, mano Isso escaldadão, mano Confia em ninguém Eu não confio em ninguém Essa porra é porra Tomara que seja Que se não for Vai rodar também Tá vendo? Correto Antes de respingar na gente Vai respingar em ele É isso Não é o papo Não confio não, mano O cachorro não confia, não confia Vai confiar? Confio não É porra O cachorro não é a minha sombra Sim Porque bagulho é doido, mano Esse bagulho é de porra, mano O bagulho vai respingar pra fazer ela toda, mano Tá vendo? Tá ligado? Então o bagulho tem que ser no sapato É mesmo O sigilo O cachorro vai ficar nessa de confiar nos outros Eu não confio Sempre fica com o meu pé atrás Confio em qualquer homem Não confio, não confio Aí eu confio nele Se ele confiar Eu sou confiar no safado O Matt Ficha aí O Matt Ficha tá Mano O doido pra pegar esse cara Mandou um chico de ódio Tá vendo? Chico de ódio mesmo Correto Veja a hora desse dia chegar, mano Fala, fala, fala Tá arrumado aí, não O papel é de homem Mandou o dinheiro Mandou o dinheiro Mandou o dinheiro Mandou o dinheiro aí Me deram se arrumar aqui Tem uma dívida com a gente Vai ligado Rala Rala Mente o pé Mente o pé Bem-vindo ao nosso mundo Tua parte tá aqui Tu vai aceitar Tu vai fazer com ela O que tu quiser, rapaz Colocamos só em merda E aí, irmão O que você tem pra me falar? Tu tá errado, porra Tu tá errado, porra X9 não funciona comigo Que tá no risco aqui o dia todo Não funciona, porra Só que é sucessário, rapaz Só que é sucessário Essa porra aqui não é de Irlandia Não, mano Essa porra aqui Não, é de Irlandia Me escuta, porra Caralho, se tu tivesse aqui na risco O bagulho ia acontecer Ia acontecer, porra Que é porque eu tô aqui Essa porra todo dia na risca, porra Já é, mas tem essa não Tá bom, mano Tá com essa mesmo Já não, vai desenrolar esse bagulho O cara tá comigo aqui todo dia Todo dia Acontece história comigo Acontece história comigo Não acontece, porra Tu faz mágica, mano Contigo acontece mágica Tu faz o impossível Tá batendo da favela Como é que me pegava Pacia, eu tô dentro da favela Todo dia Alguém me pega Alguém me pega Alguém me pega Tá me estranhando Tá me estranhando Tô aqui todo dia nesse caralho Mata o bagulho que neném pra eu fazer, mano Tem unidade dela Mano, tu vai tirar os 150 Mano, eu foda-se Foda-se Vai resolver essa porra Se foda, não é problema não, entendeu Já é, Brasil Se tu tivesse na risca Não ia acontecer Não ia acontecer Pera, mano Pera, mano Pega dentro da favela 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 Mano, independente da favela Pega dentro da favela Já é, Brasil Morreu, já Vou trazer 150 mil aí Tu tá em rodo, porra Tu tá em rodo, porra Ai, leva esse rudo Pega dentro da favela Leve esse rudo Vai apoiando lá também Lá tudo fora do mesmo saco Aqui na sociedade não, mano O bagulho é que é na risca, barra Tu vai aprender a ser bandido, mano O bagulho é que é na risca, porra Aqui é o meu deus Minha vida, caralho Essa porra aqui Eu não creio em mim, não, rapá Tô de roda pela favela Eu vou te dizer Primeiro posto WN de 9G3 Seguindo reto Direção do Manoela Z Doide na ativa Vendendo tudo o que tem que vender Favela do J Tá paz, tá maior a Z Taru de groc e rajada Deixa acontecer R.I.D. palmeando tudo Deixa só tentar Alemão se botar a cara Tu vai se estrepar Pergulho deixou avisando Pra todos vocês Que isso aqui não é brincadeira Eles só falam uma vez R.I.D. sempre nos pique Pra qualquer parada Mas tá tranquilo Cada um no seu devido lugar O caçador faz o sorriso Das criança É E na favela o morador Tem a paz Não tem raça de covarde É por liderança Todos aqui pelo mano E o mano aqui faz pela paz O caçador faz o sorriso Das criança É E na favela o morador Tem a paz Não tem raça de covarde É por liderança Todo aqui faz pelo mano E o mano aqui faz pela paz De olhazinho na favela Tudo lindo e fluindo A boca nunca para de cá O bicho albiricou Vem puxando a tropa WN o caçador Na gestão só os fiel O R.I.D. que confirmou Nada passa batido O malvadão veio e falou Se alemão botar a cara A bala vai comer O taruga de melota Botou os cuzão pra correr O net ficha palminhando Junto com o 2D Com a glock destravada O malvadão mandou dizer Se alemão botar a cara A bala vai comer A bala vai comer A bala vai comer O caçador tá cheio de ódio Tenta botar a cara É o bonde do Dodeu E quem traiu Vai ficar sem careça E a nova gestão Vários A.R.I.A.K Vários pentão de 30 Se alemão tenta embicar É O match ficha pesadão É o cara do momento Puxando a tropa WL agachadinho no talento Essa é a tropa do Enguiça mete bala Só o menos Entrenado pelo Caçador de Assa E as piranha nunca Vai patrão Chega aí Fala comigo Eu quero chegar lá O que foi? Aí mano Eles arrumaram aí Pô, que é tudo doido Quem arrumou o telefone dele? Pô, porinho Arruma o telefone dele com quem? Pô, peguei aquela novinha Com essa mulher bichada Não vai Tem o telefone desse cara aí Vai me falar com ele Vamos mandar esse beat pra ele agora Tô puto pra caralho Jogo no Flamengo Chutei o bagulho Quebrei o dedo no pé Pelo menos me deu uma animada Me viu? Vem, vem pra caralho Quando eles veem a gente Porra Sapudindo Olha ele vê Aquele filhado da puta Já foi Já foi Aí, na moral Vocês são pica mesmo Porra, irmão Ninguém me dá esse telefone não Situação, cara Vamos lá fora, cara Vamos bater um gelo pra dar Dá uma comemorada Eles estão trabalhando muito nessa porra Pô, porra Bora Tô cheio de dor no pé, mano Pô, fraca, não me fudeu, cara Também deu bom ali pra Porra, daí Pô, pra caralho Porra, o bagulho tá doido, mano Se desenrolado, porra É mó pica Falei pra tu comete de ficha aí Não brotar lá, mano Vocês devem ser um de bichão Você é minha mãe, mano Não tem jeito, mano Só vocês dois É, vou fazer o quê, mano Pela nossa mãe Eu tenho... É isso Ué, irmão Ué, irmão O que é que eu preciso prescindir aqui? Quero nem ver essa porra Nós vai ter que pular lá, mano Vai, do RD Como é que nós tá? A favela é nossa, caralho Caralho, ele matando RD, caralho É muita afronta, mano Caralho Vamo brotar lá Vamo brotar lá Vamo brotar lá Vamo brotar lá de bichão mesmo Qual vai ser, mano? Qual vai ser o quê, mano? Vamo pular lá nessa porra Caralho, eu tô falando isso Pra tu já monta aí pra um filho O RD já é da vida, mano Ele já tá acostumado com isso aí, meu irmão O nosso fim é esse, ó Cadê a morte? Cadê a morte? Tua mãe, como assim? Como assim? Como assim foi? Eu acho que o Emmett Fischer foi lá E se enfundamos com essa porra do J&R Por causa de quê? Porra, mas eu vou saber, porra Qual foi da visão? Passa a visão O que tá acontecendo com a tua mãe? Expulsou a minha mãe lá, dá pra ver Então mais um motivo pra gente pular lá E matar todo mundo, porra É, mas tem que ver como é que tá lá Tá pesado pra caralho Tem fuzil pra caralho Vamo aqui, gente Tá pesado pra caralho também Vamo achando essa vida Só matar pra morrer É isso aí, porra Mas aí, quando eu falei que ia pular lá Até então Só quem pulou no meu barco foi o Emmett Fischer Mas eu não tava aqui, mano Ninguém me acionou não, parceiro Ninguém foi na minha direção, mano Mas pra nós pular lá Vocês ficaram de maluco Pra nós pular lá, mano Nós tem que tá de estratégia, mano Não adianta você também na Estratégia Guerra, guerra Tem essa estratégia Não tem essa estratégia Não tem essa estratégia Tá ligado, gente Não tem um brinco pra caralho E os caras botando nós pra recorrer, filha Mas aí a gente tava desprevenido Comendo hamburguesinha Paradinha mais pra frente A gente faz sabe o quê, mano? A Branca tá lá dentro, tá ligado? Eu falei com ela Ela falou que ele tá esculachando O morador pra caralho Até os moradores se batem Tá cheio de ódio Com certeza, mano Sabe por quê, mano? Sabe por quê, mano? Nossa gestão sempre foi o quê? Pela comunidade, mano Tá ligado? Sempre foi certo pelo certo Sempre foi certo pelo certo Nós nunca cobramos morador Nós faz festa pras crianças Nós faz festa de Natal, caralho Nós bota o barulho pra frente Da prisão na cesta básica Nós dá Então, com certeza O morador vai abraçar nós, mano Tá ligado? Tá faltando o quê pra tu fazer esse contato? Mano, o que que eu vou fazer? Minha amiga Eu vou ligar pra Pra Branca Vou perguntar pra ela Quem é o morador Que tá mais puto com ele Nós vários Vários Não dá pra nós Tem que ser um de atitude Pra não dar Então, pra quando ele boiar, mano Pra quando ele boiar Nós pum Imbical vai pegar, mano Tá ligado? Mas tem que ser agora, mano Tem que ser o barulho É pra ontem Peraí Caralho, maluco São meus amigos também Pô não Sobe de guerra Sobe de guerra Brota geral É só de guerra, mano Brota geral Brota geral Pra quebrar tudo Caralho, maluco Cusão, mano Tô esculachando Nem sabia não, mano A tia Dalva não tava ligada, não Vocês não passam a visão de nada Esculachando minha mãe, filho Tô cheio de ódio Se for matar ele, vou cortar ele todinho, filho Morou, tem nada de ver Esquece Mexeu com o morador Ele mexe com a família Igual ele fez com a mulher Com a mulher do PQD lá, pô Mexeu com a família Família é sagrada, rapaz Tá que sacanagem? É sério Pagou de família, pô Tem que tomar o que é nosso E aí, mano Ela também não atende? Tá porra Espera ficar mais tarde, cara Liga pra ela mais tarde Deixa a mãe Fala comigo, caçada Qual é a branca? Fala comigo Fala tu, tranquilidade? Eu vou fazer o que, mano? Se liga Quem é o morador aí? Tô sabendo aí que tu falou pra mim Que eles tão esculachando o morador aí Quem é o morador que tá mais puto com ele aí? Cara, o cicatriz tá fudendo todo mundo Mas o Thiago Da... Do barzinho ali Ele tá pedindo 500 reais por semana O cara tá muito puto com ele Então, preste atenção Preste atenção Fala com o Thiago lá Pega meu número Anota meu número aí O sapatinho Tem que só passar teu número E mandar ligar no sapato Isso Anota meu número Passa pra ele lá Leva pra ele lá no sapato Tá ligado? Não deixa ninguém nem desconfiar Que o bagulho é papo de vida, mano Se vocês der mole O bagulho vai ser acelerado em vocês Bora, tá? Tô sim Cara, eu tenho certeza que ele vai fechar com a gente Porque ele tá com ódio de cicatriz Ele tem que ajudar naturalmente É Então É isso Entrega ele lá e fala pra ele Assim que o cicatriz boiar, mano Nós vai indicar e vamos pegar essa porra de volta Se possível hoje Vai acabar os culachos Se possível hoje É isso Anota aí Anota aí Tá, vou levar pra ele agora Tá Por favor Beijo, tchau Tamo junto então Valeu Filha Tem que cair Ela falou pra mim Do Thiago Dubá, tá ligado? Falou do Thiago Dubá Então Menor é crime Conhece, tá ligado? Que ele vai dar pra favor Ela falou que ele tá cobrando quinhentos contos por semana Dubá, mano Quinhentos contos por semana Tá maluco Isso aí era o que eu gastava num dia de lucro pra ir lá Gente lá, pô Galera, olha lá Gastava de lucro com o Menor Mas vai resurgir essa porra, mano Vem te falar Eles tão tirando uma onda com a cara desses caras Tá extorquindo Tá extorquindo morador, mano Estorquindo bar Qual foi? Que onda é essa, mano? Foda, mano Mas aí, vem te falar Vai ficar assim não, mano Se não se faz não Cara, ele é assim não Deve tá cobrando gatunete Tá bonitinho Já tá metendo a galinha Ela que tava cuidando do RD Ela falou alguma coisa, cara? Falou mais não, cara Tinha que entrar e botar essa mulher Tinha que entrar e botar essa mulher Será que ela saiu? Ela estoporou ali, estoporou ali Um monte de tiro na cara lá Já jogou ele na lixeira, mano Ah, mas será que tu achou a garota também, pô? É isso que eu quero saber, pô Talvez não, né? Deve ser útil pra eles também Ela, né, mano? Desde que for pra gente vai ser pra eles Né? Pô, bagulho de enfermeira Tentar palme a mão, né? Pô, caralho, mano Como o otário, mano O bom é que nós tá com a semente lá dentro, pô Não, já tem, já É isso aí É isso aí, mano Porque tipo assim... É só esperar teu telefone tocar e não ser ele Nós plantamos, nós plantamos pra colher, né, mano? Nós plantamos bem lá, mano Agora os moradores do nosso lado, esquece, pô Tem que botar pra casa e morar tudo por cima, mano Fazer aqueles sinais da favela de boa É isso, pô Pô, tu nem vai me passar a visão do bagulho da tia Dauro, mano Faz a visão que tu sumiu, mano Se desesperou, deu de maluco Tu de maluco da minha mãe, filho Pô, irmão, mãe Não pode ser assim de maluco Desceu o doido, cara Mas vai ao doido, morre aos dois e aí, tua mãe A porra tá parando pelo que ela não tem nada a ver, mano Morreu como homem, mas tua mãe não tem nada a ver, mano Tua mãe sofreu pra caralho que ia ficar, mano Caralho, mano Nós deu o dinheiro lá pra Branca, filha, pra entregar pra ela lá Mano, também deu pra Branca, né Porque se vai você entregar, sabe o que que ia acontecer contigo, né Ela ia fritar a orelha dele, se é certo Ela não ia aceitar teu dinheiro Mas ela tá onde, mano? Falou que tá entocada na igreja, mano Porra, na igreja? Tá na igreja Não é nem pra trazer ela A amiga dela, a comadre dela lá, filha da puta Parece que não aceitou ela lá por causa de mim, tá ligado? Que isso? Mas não é assim também, né, mano A mulher também não tem culpa Como é que ela vai aceitar? Tá ligado? A vida que tu leva talvez pode respingar na comadre dela A gente tem que entender todos os lados É, eu entendo Não tem jeito E aí, tchau Se não fosse você lá, eu tava bancando aquela cadeira lá até hoje Porque a primeira família bancou comigo, a segunda já tava avisado Ninguém ia brotar Não foram nem me recebindo A vida que a gente leva é essa daí, minha Vida de cão, mano Por isso que eu vou te falar Tô de saco cheio disso Mas aí Eu tenho que matar esses filé da puta Desses cicatrizes e o pivete Se eu matar eles dois, rapaziada Tô fora Não, vamos pular lá, filho Não, olha só Primeiro bagulho É nós voltar pra casa, tá ligado? Nós voltando pra casa, pai Depois a gente pensa no pivete Tá ligado? Depois a gente ia lá na freia E era pra ele tá morto, já Lá na freia tava no pivete bicho E era pra ele tá morto há muito tempo A freia é mole pra nós, mano Ele vai voltar pra casa E de lá é um pulo pra lá Que vida do cão, né? Os caras tão tomando tudo, viado Os caras tão tomando tudo Tomaram a cabeça de porco, tomaram a jota Os caras, caralho, mano Os caras tão pra frente, mano Se nós não vim Não vou pra estratégia, mãe Mas eu vou te dar, mano Eu vou de kamikaze Eu quero que se foda pra cima Tá perto Tá perto Tá perto Acho que eu achando um morador Safado, rapaz Não, olha Avisão Eu tava afimzão de responder o vídeo dele, tá ligado? Eles me mandaram aqui Senente que é esse número aqui, mano Dá de João sem braço? É, mas tipo assim Ninguém responde, deixa ele Deixa ele pra pegar Deixa ele achar que o boi tá morto Isso aí Deixa ele achar que o boi tá morto Deixa ele achar que o boi tá morto Quando nós pegar também Nós vai matar todo mundo daquela forma Vou salvar esse número aqui Senente que é esse número não Mas vou salvar aqui pra como? Fuzil nós tem pra caralho aí, velho Fuzil nós tem pra caralho aí, velho Fuzil nós tem pra caralho aí, filho Fuzil nós tem pra caralho aí, filho Descarrigar os pinhos todos na caralho aí Sai mesmo! Vou carregar uma bolada aqui Fuzil de raça mesmo Fuzil Tu vai do mate Fuzil mesmo? Hãm Maluco Não vai ter medo de rolar a faca Pai Tá doido Quero ver quem tá com a gente mesmo Aquele cara, ele vai morrer na faca igual o corpo Mas tem que morrer igual o corpo, tá ligado? Filha da puta, vem varrer na favela, não sei como Aquela pera dele lá no Manco Tava com mais nem a mania Vem mancando, se rastejando, pegando na favela, mano. Que caçado, mano. Pegar ele um dele não me machucou. Olha aquela perra dele com o tiro. Eu nem acreditei que era ele, mano. Quando eu bati de frente, eu gelei na hora. Isso tava correto mesmo? A minha vontade era nem te matar ele. Daí não tirou outra perna dele, já que ele vem rastejando lá pra caralho todo dia. Deu as pernas, deixa ele lejar ele, filho da puta. Deixa as cadeiras de roda lá, ó. Pai, mano. Vou voltar pra lá, tá ligado? Que eu desci só nesse desespero mesmo. Então, mano, a Branca falou comigo aqui, ó. Mano, do jeito que eles estão cheios de ódio, não vai demorar muito mais, não, filho. É, mano. Humorador, mano. Deixa ele gastar em dobro. Vou ficar ali de marola. Pega a visão aí no teu celular, assim, que boiá lá. A gente vai do jeito que tiver, a gente embica lá. Pega um carro ali embaixo e vai embora. Já é? Vou comer um bagulho, também vou almoçar, mano. Deu um bagulho também melhor, pessoal. Tamo junto. Valeu, valeu. Pela atividade aí, que eu vou tomar um gelinho pra fora. Viu? Viu? Viu, parceiro. Viu? Viu? A gente matou o frente da ferviola, né, irmão? Esquece, mano. Tomou o ferviola do cara? Ele vai batar até no curva de galho, não tem o que ele fazer, mesmo? Não, filho. Agora é só pra memorar, né? Entendeu? A gente vai fazer a comemoração. Fica fudido, né? Vai em gelinho e é isso. Esquece, né? E aí, rapazinha. E aí, rapazinha. E aí, rapazinha. E aí, Tietê? Fala, rapaz. Tranquilidade aí na rua? Tranquilidade certa, rapazão. Tranquilidade aí, tá fresca. Tamo junto. Já é, rapazão. E aí, Thiago. E aí, Thiago. E aí, como é que tá aí? Tá tranquilo? Tranquilo. Tranquilidade. Como é que foi o eventozinho até aí? Ficou bom? Ficou bom. O jogo do Flamengo. Perdeu. Quebrei a porra do dedo. Caralho, que pica. Eu também só digo esse fudendo, né, cara? E aí, rapaziada. Fazer um negócio com vocês? Sim. Vão lá embaixo. Vai ter a troca de plantão agora. Vocês fazem a troca de plantão. Vou abrir aqui, Fala. Aí vocês saem. Valeu, filho. Fica à vontade aí, valeu? Aí faz a troca de plantão lá. E sobe depois pra gente tomar um gelo tranquilo, entendeu? É. Valeu. Pera, filho. Tá manco. Tá fazendo pra trocar de plantão. Foda a porra. Faz plantão na garra do caralho. Filha da puta, manco do caralho. Entende, filha da puta. Qual é a caçadora? Deixa eu te falar uma parada, mano. Se liga. Cicatriz vai tocar de plantão agora, mano. Ele tá lá na esquina. Só tá ele mais dois, mano. Passei por ele agora e falou comigo. Falou que vai tocar de plantão, tá ligado? Nem pega na boa, mano. Vai cobrar morador na garra do caralho. Filha da puta, manco do caralho. Valeu? Tranquilo. Vem que vem, mano. Valeu, Jair. Valeu. Tamo junto. Tô 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 junto. Obrigado.